E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Então pessoal, venho trazer para vocês aqui Esse motor da Toyama pessoal Motor que estava com defeito Defeito aí de entupimento no carburador Pessoal, eu tenho um vídeo no canal aí que explica pessoal Como desmontar o motor A parte do carburador E resolver esse problema pessoal Tem outros vídeos também pessoal Sobre motosserra, roçadeira E pessoal, venho trazer para vocês esse produto aqui Que eu fiz a limpeza de um carburador pessoal Produto muito bom É um produto que ao mesmo tempo de lubrificar Ele também desengripa o carburador Aí pessoal, vou ligar a máquina aqui para vocês verem como é que ficou 100% O motor não aceitava o afogador Afogava ele para pegar Mas quando você soltava o afogador ele morria Então pessoal, fiz a limpeza com esse produto aqui E agora o motor está 100% Vou ligar aqui para vocês verem Vou acelerar agora Ficou 100% pessoal Antes quando você acionava aqui o afogador Para pegar Beleza, ele funcionava Mas na hora que você soltava o afogador o motor morria Então pessoal, o carburador estava cheio de sujeira Deu uma limpeza ali com o lubrificante O motor voltou a funcionar Por 100% Deu um joinha aí para ajudar o canal pessoal Até a próxima aí Tchau